Esses últimos dias eu estava à toa no YouTube procurando algo para assistir, até que me deparei com CS2, o jogo que nasceu morto. De cara, esse vídeo aqui me chamou muita atenção e eu consegui notar duas coisas. Um, o vídeo está repercutindo, não à toa já ultrapassou os 120 mil visualizações. E dois, não é de um canal com foco no CS, o cara fala sobre todos os jogos e postou um vídeo dizendo que o nosso CSzinho 2 nasceu morto, véi. Pô, eu sei que pode ser um clickbait, né? Afinal, nisso eu sou especialista. Mas para tirar esse olímpico e descobrir o que de fato o TG se argumentou, vamos juntas tirar essa parada e, mano, eu não vou poupar palavras não. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra literalmente as menores taxas do mercado entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337. Vim aqui, DGC, CS2, o jogo que nasceu morto, irmão. Você falou besteira, você tá ferrado. Vem tranquilo, vem tranquilo. Brincadeira, pessoal. O intuito aqui do vídeo não é tretar. Mesmo que eu descorte dele, não tem problema. Eu só quero, mano, assistir esse vídeo para entender como ele chegou nessa conclusão. Eu já pressuponho que o vídeo é muito bom, né? Porque tá com muita view. Literalmente, todos os vídeos de react aqui desse canal têm tido um feedback muito bom. Então, se vocês querem, continue postando. Esses vídeos, né? Assistindo o conteúdo alheio, dando a minha opinião. Deixa um like e chequem se estão inscritos. O YouTube é foda, mas se inscreve, contas do nada. Eu sei que tem gente que não acredita, mas acreditando ou não, só checa se tá inscrito, mano. Se não tiver, peço gentilmente que se inscreva, custa nada. É só um clique. Mas é um clique que faz toda a diferença para mim. Acho que todo brasileiro já jogou Counter Strike alguma vez na vida. Seja o CS 1.6 ou até mesmo o CS GO. Mas, recentemente, com o lançamento do CS 2, o jogo chegou com diversos problemas. Frustrando muito os jogadores profissionais. E aí o jogo vem, o jogo vem cheio de bug, cheio de hack, chega a porra toda, tá ligado? Tipo, você fala, mano, o jogo não tá pronto ainda pra competir. E, na real, a Valve fez isso, né? A Valve colocou um jogo que não tava pronto competitivamente, cheio de bug. Enfim, nesse vídeo eu vou expor um pouco dos problemas desse jogo. Muita gente não sabe, mas a Valve lançou vários Counter Strikes. Tem como discutir até aqui. E de todos esses, apenas o CS 1.6 fez sucesso. Se tornando um clássico no Brasil e no restante do mundo. Tanto por sua gameplay, que era muito boa. Quanto por ser um jogo bem leve, que rodava em qualquer coisa da época. Mas, depois de 10 anos de lançamento, a Valve queria abandonar de vez esse gráfico antigo do jogo. Porque, por mais que a gente tinha o CS Source, que era um jogo bem mais recente. E tinha os gráficos muito mais bonitos. Na verdade, os gráficos dele pareciam ser mais uma cópia do 1.6, só que bem melhorado. De fato, não tem muita evolução, né? Do 1.6 pro Source. Na real, parece que os caras só trocaram ali o mapa. Deixaram um pouco mais bonitinho. Mas a evolução gráfica é bem pequena. E também tinha o fato do CS Source ser um jogo bem odiado pela comunidade. Porque ele era meio que taxado de ruim pelas pessoas. E por isso, em 2012, a Valve lançou o Counter Strike Global Offensivo. Um jogo que chegava com os gráficos bem melhores. E até então, pra aquele ano, eles eram bem bonitos. E fora essas mudanças nos gráficos, a Valve sabia o quão era perigoso mudar um clássico. E por isso, as mudanças nas mecânicas dos jogos foram bem sutis. Mudando pouca coisa nas armas. E mantendo praticamente a mesma base que fez o Counter Strike fazer sucesso por vários anos. Mas o que muita gente não sabe é que no começo, o CSGO chegou cheio de bugs. E com a seguinte pergunta. Realmente era necessário fazer outro Counter Strike? Será que o .6 já não era bom o suficiente? E por conta dos bugs e o questionamento se realmente era necessário um novo CS. Os jogadores profissionais de Counter Strike da época... Esses mesmos questionamentos foram feitos e continuam sendo agora com o lançamento do CS2. Eu escutei, mano, de amigos que a Valve não precisava lançar o novo CS. Porque o CSGO, depois de muito tempo, tava encaixadinho. Tava perfeito. Que de fato... Depois de mais de 10 anos, o jogo encontrou uma perfeição. É... Que o CS2 ainda parece estar muito distante. Mas o CSGO escutou a mesma coisa quando foi lançado lá em 2012, né? Então... A história se repetirá. Só o tempo dirá. De 6 vezes a 1 ano, a Valve conseguiu corrigir todos os bugs que o game tinha. E finalmente agora, depois de muito tempo, o CSGO realmente estava jogável. E por causa disso, os campeonatos profissionais migraram do CS1.6 pro CSGO. O que forçou os jogadores profissionais a migrarem à força. E, pasmem, se até então, em 2012, o jogo era considerado ruim... Em 2013, com o estabelecimento do cenário profissional e a correção dos bugs, o CSGO se tornou um fenômeno. Batendo vários recordes de quantidade de jogadores... É, sim, mas só pra corrigir aqui o TGC rapidão... O CSGO lançou em 2012. Em 2013, o cenário profissional se consolidou, né? Teve que... Não tínhamos opção, eles tiveram que sair do 1.6 pra jogar o CSGO. Mas em 2013, o jogo ainda estava muito longe da perfeição. A perfeição, eu acho que a Valve só encontrou agora nos últimos 5 anos do game. De 2018 pra cá. E quando o CSGO estabelecia um recorde de players, no outro ano, eles iam lá e conseguiam bater o seu próprio recorde. E isso durou todo o tempo que o CSGO existia. Ou seja, durante 10 anos, o jogo só cresceu cada vez mais e mais. E junto com o crescimento do CSGO, a gente teve o crescimento do cenário profissional de Counter-Strike. Que até então era bem desconhecido e pouco falado no mundo. E, inclusive, no CSGO, o Brasil teve a oportunidade de ser duas vezes campeão do Major. Que é o campeonato mais disputado de CSGO. E se isso já não fosse o suficiente pra alavancar o cenário de eSports no Brasil? Nesse time que foi campeão dos dois Major, a gente tinha um cara chamado Coldzera. Que foi eleito duas vezes seguidas o melhor jogador do mundo de CSGO. O que, entre os brasileiros, apenas ele conseguiu. Mas o que esse Coldzera fez de tão importante? Jogou pra caralho. Será que no CS2? Podem dar opinião sincera aí, tá ligado? Ninguém vai julgar. Vocês acham que o Brasil voltará a ser campeão mundial? Vocês acham que voltaremos a ter um brasileiro melhor do mundo? Eu tenho a impressão, às vezes, que é mais fácil ter mais um brasileiro melhor do mundo do que o Brasil voltasse a ser campeão mundial. É verdade. Tá osso. Mas vamos continuar vendo o vídeo. Mas o que esse Coldzera fez de tão importante? Simples. Durante uma partida do Major, que se tornou uma das partidas mais icônicas da história do CSGO, o Coldzera fez a maior jogada da história do EA Sports no geral, ganhando até mesmo um grafite no mapa da Mirage do CSGO, como forma de homenagem. E, inclusive, essa jogada foi tão inacreditável que esse grafite ainda virou uma própria tatuagem no braço do Coldzera. E por conta de tudo isso que a gente conquistou no CS, isso acabou alavancando o cenário profissional de games no Brasil. O que até então não era tão conhecido assim antes de 2016, que foi o ano que a gente ganhou tudo no CSGO. E por conta de tudo isso, o CS, que sempre foi um sucesso no Brasil, se tornou ainda mais popular. E a verdade é que o Counter Strike é um jogo clássico no mundo inteiro. Mas no Brasil, ele fez parte da infância de várias gerações, seja a sua, dos seus pais ou até mesmo do seu filho. Cara, eu comparo o CS aqui no Brasil como futebol. Vôlei, natação, mano, basquete. Os caras podem ganhar tudo, mas nunca... E, assim, não querendo desrespeitar os outros esportes. Mas nunca chegará no nível do futebol, né? E o CS é a mesma coisa. O único jogo que tá consolidado aqui no Brasil há mais de 20 anos. Fortnite hoje é grande aqui no Brasil, é. Valorant, LOL, Minecraft. Mas qual jogo faz sucesso desde o início dos anos 2000, velho? É só o CS. E só pra fechar esse tópico, a gente também tem o cenário de skins, que se tornou um mercado milionário e mudou a vida de muitas pessoas no CS. É, inclusive a minha. Mas isso não vem ao caso, porque o assunto desse vídeo é outro. Beleza. E vocês já entenderam que, além de fazer parte da vida de muitas pessoas no Brasil, o CSGO ainda foi muito importante pro cenário profissional de esportes chegar nesse patamar incrível que ele está hoje. E também foi muito importante pra popularizar os esportes no Brasil. Então, sem dúvidas, o CSGO criou e deixou um legado muito grande no mundo dos games, que seria carregado pelo próximo Counter-Strike que viria. O que até então parecia ser impossível, já que fazia muitos anos que o CS estava no mercado e não se falava de um novo jogo. Mas é lógico que, como todo jogo, uma hora o CSGO iria acabar. O CSGO em si nunca teve uma queda. Mas com o passar do tempo, o jogo foi ficando feio. Tipo, com o surgimento de outros FPS com um gráfico bonito, o gráfico do CSGO, que já tinha 10 anos de lançamento, foi ficando pra trás. E olha que esse gráfico melhorou muito ao longo dos anos. Então, se você pega uma imagem do CS lá em 2012, quando foi lançado, e compara a última versão agora, de 2023, cara, nem parece o mesmo jogo. Mas ainda assim, não dá pra negar, tava meio atrasadinho. E entre esses FPS com gráfico bonito, eu realmente tô falando do Valorant, que surgiu sendo um possível jogo concorrente com o CSGO, trazendo algumas inovações, um gráfico bonito, como eu disse antes, e também um cenário profissional. Fala de COD! E outra coisa também que era bem comum, foi que por vários anos, os jogadores pediram pra que a Valve atualizasse o CSGO, pra Source 2, que é uma higiene gráfica bem melhor e bem mais bonita da Valve. E depois de vários anos com o CSGO no topo, finalmente a Valve se sentiu ameaçada com o jogo. E por isso, ela resolveu fazer algo que os jogadores pediam há muito tempo, atualizar o CSGO pro motor gráfico da Source 2. E com isso, a Valve simplesmente deleta o CSGO, e no lugar dele surge o Counter Strike Source 2, ou simplesmente CS2. O jogo se distribui do CSGO e carregaria todo esse legado imenso que o jogo deixou. Mas um spoiler, até o momento, ele não conseguiu. Lembra quando eu disse que não se deve mexer em um clássico? Como a Valve iria mudar o motor gráfico do CSGO, passando ele pra Source 2, eles teriam que mudar várias mecânicas das armas e dos tiros do jogo. E junto com essas mecânicas, a Valve ainda decidiu mudar o tick rate dos seus servidores. E o que é esse tick rate? Tick rate é como se fosse um FPS do server, praticamente é a quantidade de vezes por segundo que o servidor atualiza. No resumo, pra quem é leigo, o CSGO utilizava 64 tick rates nos servidores, enquanto agora o CS2 utiliza 128 tick rates. E a ideia é que 128 tick rates tornaria o jogo mais fluido e o servidor reconheceria melhor seus tiros corretos. Mas, na verdade, não foi nada disso. É, na verdade, 128 eram servidores como Gamers Club, FaceIt. Hoje é um outro sistema, né? Chamado Subticks. Primeiro seis meses de lançamento que a gente viu... Mas, enfim, deu pra entender o braço humano. ...diferente da gameplay do CSGO. Mas não pelo lado bom. E sim pelo lado ruim. Por algum motivo, o servidor não registrava direito aonde os tiros pegavam. Tipo, a gente tirava exatamente no boneco, mas por algum motivo o servidor considerava que o tiro não tinha pegado. Mesmo com a gente vendo claramente que a gente tinha acertado o tiro. E, cara, isso desanimava muito quem tava jogando. Corrigindo aqui o mano, tá? É... Na época, isso de fato acontecia, mas, na verdade, não era por conta do novo sistema, né? De tick rates. O problema, por incrível que pareça, estava na hitbox dos bonecos. Inclusive, quando isso foi descoberto, e não foi descoberto pela Valve, foi descoberto pela comunidade, mas a Valve rapidamente resolveu, o que é meio amador, né? Pra uma empresa gigantesca do tamanho da Valve. Mas, enfim, rapidamente foi solucionado. Mas até ser solucionado, deu muita dor de cabeça. O CSGO, inclusive, teve um problema semelhante lá em 2000... Mano, do seu lançamento até mais ou menos 2014. Na verdade, no CSGO, o problema é que a hitbox era meio que quadradona. É, então, meio que tinha a hitbox fora da cabeça do boneco. E aí, depois a Valve corrigiu, deixou os polígonos tudo arrumadinhos. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O problema gravíssimo que atrapalhava a gameplay, a gente também tinha outros. Como algumas smokes que não caíam no lugar certo, mesmo com você acertando elas. A C4, que às vezes bugava e entrava embaixo da terra, impossibilitando o plant naquele round. E até mesmo os personagens tinham uma movimentação bugada e um comportamento estranho e nada realista. Ele é hack. E destruía a gameplay do jogo por completo. Mas, pelo menos, por causa dessa movimentação bugada, o personagem conseguia rebolar. E, por fim, o mais absurdo da gameplay era um bug um pouco difícil de explicar. O vídeo tá muito bem montado, mano. Esse cara é bom. Digamos que você estava atrás da parede e você decidia aparecer pra ver se tinha algum inimigo no local. Só que quando você aparecia, por algum motivo, o servidor te mostrava pro seu inimigo alguns segundos antes de você aparecer de verdade. Ou seja, o seu inimigo te via sem nem mesmo você sair de trás da parede. E como na sua tela você estava atrás da parede, você também não viu o seu inimigo. No resumo, o seu inimigo te via primeiro e você morria sem nem mesmo saber da onde levou o tiro. E isso também acontecia se você tivesse parado atrás de alguma parede. Por algum motivo, o seu inimigo te via, mesmo com você escondido. E você acabava morrendo sem entender nada. E é lógico que existiam outros bugs no jogo. Mas esses, pra mim, foram os mais absurdos que eu vi, que realmente acabavam com a sua vontade de jogar. E assim como no CSGO, a Valve também conseguiu cumprir todos os bugs em cerca de 6 meses a 1 ano. E o CS2 realmente ficou jogável. Mas assim como todo jogo, ainda existem alguns bugs ali e outros aqui. Mas nada que prejudique a gameplay, como esses bugs que eu citei prejudicavam. Mas, beleza, se o problema do CS2 não é os bugs mais, Qual o verdadeiro problema do CS2? Na verdade, a gente tem vários. Começando com o gráfico. Além de migrar pra Source 2, o principal objetivo da Valve com o CS2 era melhorar os seus gráficos. E nesses 6 primeiros meses de lançamento, eles estavam horríveis. Tipo, horrível mesmo. Por exemplo, a iluminação estava extremamente clara. Impossibilitando você de ver os seus inimigos e outras coisas no mapa. Mas felizmente, em pouco tempo, a Valve corrigiu esse problema. E o jogo ficou bem agradável de se jogar. Mas como toda melhoria tem o seu preço por conta do gráfico, o CS2 ficou absurdamente pesado. E o interessante é que o CSGO fez bastante sucesso no passado por ter um gráfico ok e ser bastante leve. E bota leve nisso, porque eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu rodava ele num Celeron a 60 FPS. Ali tá 30. O que hoje em dia, no CS2, você não consegue abrir nenhum menu. Já o CS2 é totalmente o contrário. Por conta dos seus gráficos bem detalhados e o seu gráfico melhorado, infelizmente a Valve não conseguiu otimizar o jogo. E por isso, quem rodava o CSGO a 400 ou 500 FPS, como é o meu caso, hoje em dia roda o CS2 de 60 a 100 FPS. Galera, isso aqui é de fato um problema. Lembrando que o jogo não tem nenhum ano ainda, né? Eu não tô considerando a fase beta. Vai fazer um ano agora em setembro. Mas também, a gente não pode parar no tempo a custo de deixar o jogo mais leve. Inclusive, tem um vídeo do Vitorzão, que ele compara quanto você tem que gastar hoje em dia com peças, com uma máquina em si, pra ter uma quantidade mínima de FPS aceitável no CS2 e compara com o que você tinha que gastar lá em 2012, né? Pra ter o mesmo mínimo de FPS no CSGO. E obviamente, fazendo as correções de inflação ali, podem não acreditar. Mas ter FPS no CS2 hoje é mais barato do que no CSGO antigamente. E quem joga CS sabe que abaixo de 150 FPS o jogo fica muito pouco fluido. Principalmente, quando tá rolando todo aquele tiroteio, smoke, bang, o FPS vai caindo cada vez mais. Chegando até mesmo ao ponto do jogo simplesmente travar e congelar a tela. E se você acha que eu tô exagerando e que isso não é tão frequente assim, bora pro Major. Durante uma partida eliminatória do Major... Nossa, isso daí foi vergonhoso. Isso foi triste. Durante o round mais importante da partida, o CS2 do jogador James simplesmente travou e congelou a tela. E quando o jogo dele destravou, ele já tinha morrido e o time dele tinha perdido o round mais importante da partida. E logo em seguida, por conta desse round perdido, eles foram eliminados do campeonato. Tudo isso claramente por conta do jogo do Jamie ter travado. E é lógico que por fair play, a empresa que organizava o Major tinha a obrigação de voltar um round que ele travou e tudo mais. Coisa que eles não fizeram. Mas a questão aqui nem é essa. Na verdade, os computadores que eles usam nessas competições são equipados com os melhores hardwares possíveis. E ainda assim, o CS2 ser tão mal otimizado a ponto de travar em um PC desses é algo realmente inacreditável. E já que a gente já tá falando desse Major, vamos falar de mais alguns problemas dele. Além do travamento do CS do Jamie, teve outro lance polêmico nesse primeiro Major de CS2. Durante uma partida da Fúria, em um dos rounds, a Fúria tava avançando no bombe e tinha um chance reais de vencer o round. Mas o Cielo procurou a bomba e não achou ela. E o motivo disso é porque pouco tempo antes, um jogador da Fúria chamado Cacerato tinha morrido plantando a bomba. E por conta disso, a bomba bugou e caiu no limbo do mapa. E por conta de um bug do jogo, a Fúria acabou perdendo esse round. Mas não se preocupem que mesmo que esse round perdida, a Fúria ainda saiu vencedora do confronto. Mesmo assim, mano, num de alta, ligado? É, torneio com premiação aí, acho que acima de um milhão de dólares. Não dá, velho, não dá. Só que essa partida serviu pra mostrar pra gente que mesmo corrigindo os bugs, alguns deles continuam acontecendo no CS2. E como o próprio Jamie disse em uma entrevista, logo depois do seu CS travar no campeonato mais importante do mundo de Counter-Strike, sem dúvidas o CS2 ainda não está pronto pra ser jogado. E muito menos receber um Major. E nessa fala eu concordo com o Jamie, porque o jogo ainda tem muita coisa pra ser melhorada. Uma coisa que no começo eu achava muito bom, mas no Major eu mudei de ideia, foi a quantidade de rounds do CS2. No CSGO a gente tinha 30 rounds, e quem vencesse 16 rounds saia campeão da partida. Já no CS2 a gente tem 24 rounds. É, isso de fato foi muito bom, velho. Quem vencer 13 sai como vencedor. É porque eu fiquei com medo. Diminuir a quantidade de rounds pra assim deixar as partidas mais rápidas. Mas no Major, pra mim, isso foi um grande problema. Quando a gente chega na metade dos rounds, ou seja, no round 12, no CS2 as pessoas da partida trocam de lado. O lado TR vai pro lado CT, e o lado CT vai pro lado TR. E no CSGO isso também acontecia, já que isso é padrão do Counter-Strike. Só que no CSGO a troca acontecia apenas no round 15. O que deixava a troca de turno bem mais demorada do que no CS2. E assistindo o Major de CS2, eu percebi que muitas partidas terminavam o primeiro turno com um 11x1 ou um 10x2. Enquanto seguindo a mesma lógica, no CSGO era raríssimo a partida terminar com um 14x1 ou um 13x2. Ah, Trice, mas qual o problema disso? Pra quem tá jogando casualmente, não tem nenhum problema. Mas pra quem joga profissionalmente, o fato do CSGO possuir mais rounds se tornava mais difícil de um time massacrar o outro em uma partida de Major. Igual aconteceu diversas vezes no Major de CS2. E o motivo disso é porque no CSGO a gente tinha mais rounds. E tendo mais rounds, os jogadores são forçados a gastar mais dinheiro. E por isso a economia do jogo ficava bem dinâmica. Mas com menos rounds, você dá menos margem pra erro. Não vai da competência dos jogadores. Uma solução pra isso, e que alguns campeonatos já adotavam mesmo no CSGO. Cara, ao invés de fazer MD3, faz uma MD5. Mais emocionante. Com os times tendo tanto momentos de pouco, quanto também momentos de muito dinheiro. Já no CS2, por ter menos rounds, os times tem uma economia bem mais estável. Tipo, se o time junta bastante dinheiro, ele vai conseguir ficar rico até o final do turno facilmente. E a mesma coisa acontece com o time que ficar pobre. Possivelmente até o final do turno ele vai ficar sem dinheiro. Ou seja, no CS2, se um time ganhar 4 rounds seguidos, a chance dele massacrar o outro time por conta da economia é muito grande. E a ideia também é que quanto mais rounds, por conta da economia da partida, ou até mesmo por sorte, maiores são as chances que um time tem de igualar a quantidade de rounds, virar a partida, ou até mesmo fazer uma jogada sensacional. E pra vocês verem o quanto ter mais rounds fazia bem pro CS. Seguindo a minha lógica, o Brasil só ganhou dois majors seguidos no CSGO por conta do jogo acabar no round 16. Pois nos dois jogos da histórica semifinal entre Liquid e o time brasileiro, que era Luminosity, a gente já tinha perdido 15 rounds. E ainda assim, conseguimos virar a partida e avançar pra final. E inclusive, a jogada histórica do Coldzera só aconteceu depois da Liquid e fazer 15 rounds. Ou seja, se o CSGO seguisse o padrão do CS2 e acabasse no round 13, a gente não teria brasileiro com o Major. Eu entendo o ponto do TGC, mas não sei se eu concordo. O que vocês acham, galera, disso? Melhor de 13 ou melhor de 16? O argumento dele é bom, mas também a gente não pode ter como base o favorecimento de um time brasileiro em determinada época. E muito menos o Coldzera fazendo a sua jogada histórica. Ah, Terce, mas por que é ruim uma partida de CS2 terminar o primeiro turno com 11x1 ou um 10x2? Isso é ruim porque, pensa comigo, seu time teve o primeiro turno de TR e seu time jogou muito bem. E vocês conseguiram fazer um 11x1. Agora é só vocês ganharem um pistol e mais um round que vocês já vencem a partida. Ou seja, de 13 rounds que vocês... É, mas se antigamente acabasse 14x1, por exemplo, é a mesma coisa. Virar, era só ganhar o pistol e mais um round, na teoria. Tem que pegar dado da HLTV aqui nesse caso pra ver se... Se de fato tá fazendo sentido isso. Ah, mas então quer dizer que no CSGO não acontecia da partida terminar com 14x1 ou 13x2? Sim, acontecia, mas pelo menos era muito, mas muito mais raro. E eu com 2.600 horas de CSGO, eu não lembro de ter acontecido isso comigo nenhuma vez. E é claro que muita gente vai discordar de mim e dizer que esse problema da quantidade de rounds não é um problema. Mas sim uma otimização da Valve. E realmente, pros jogadores casuais, essa diminuição no tempo da partida é muito boa. Mas na minha opinião, o CS era bem mais emocionante quando possuía 30 rounds, ao invés de 24. Pra mim, nisso, o CSGO era melhor que o CS2. Cara, aqui é muito fácil de resolver. Pega todos os jogadores profissionais ali, dos grandes times, né, do Tier 1. Faz uma votação. E deixa com que eles escolham. Uma forma democrática de resolver isso daí. Apesar de ser impossível entender como funcionava o sistema de patentes do CSGO. Resumidamente, pra subir de patentes, você tinha que jogar bem e vencer as partidas. E quanto mais partidas você vencesse, mais o seu rank geral iria aumentar. E até aí, tudo bem. Mas no CS2, a Valve pensou em uma forma mais dinâmica pra essas patentes. Ao invés de ter uma patente geral, como era no CSGO, agora você vai ter uma patente por mapa. Com você tendo que jogar bem e vencer várias partidas em cada mapa. E qual o problema disso? Bom, na verdade, a ideia de ter uma patente pra cada mapa é perfeita. É muito boa. Porque, tipo, tem gente que joga muito bem na Mirage, mas na Inferno já não joga muito bem. Como é o meu caso. E por isso, na Mirage eu jogo contra Ouro 4 e na Inferno eu jogo contra Prata. Simplesmente perfeito. Mas o problema é o seguinte. Pra você conseguir uma patente em algum mapa, você precisa ganhar 10 partidas. Isso foi corrigido, tá? É, agora são duas ou quatro partidas, não tenho certeza. Mas isso a Valve corrigiu. Antes tava ridículo. Porque aí, até você pegar a patente de todos os mapas, seria uma eternidade. Mas a Valve resolveu, então vamos desconsiderar. Pra você ter uma patente em cada mapa... Mesmo assim, vamos assistir aqui. Vamos continuar vendo. Já mudaram isso também. Já resolveram isso. De fato, tava sendo um problema, assim. Tava impossível você subir patente. Até porque ninguém quer ficar jogando só um mapa. Então, o que tinha de global é level 20. Prata, né, nos mapas. Bizarro. Se bem que o foco é Premiere, né? Agora, esse competitivo é como se fosse um novo casual. Mas muito sufoco pra tentar sair dessa patente. Valve corrigiu, Valve arrumou. Então, tá de boa. Isso causa uma desmotivação na gente. Porque quanto mais difícil subir patente, menos estímulo você recebe enquanto joga. E por isso, é normal que com o tempo a gente vai desanimando e desistindo de jogar. Tanto pela dificuldade em ganhar patentes, quanto pela demora que é pra você conseguir o passo às patentes em todos os mapas. Ah, mas TRC, por que a Valve tirou a patente geral e botou essa patente dinâmica nos mapas? Na verdade, a ideia da Valve foi tirar a patente geral e adicionar um novo modo no CS2. O modo Premiere. O Premiere funciona de uma forma bem parecida com o competitivo normal do CS2. Mas com algumas mecânicas... Muito mais legal também, muito mais legal. Parecida com as usadas no cenário profissional de Counter-Strike. E quanto mais você joga esse modo, mais pontos você vai ganhando e vai subindo de nível no ranking global do CS2. Ou seja, além de você jogar uma partida parecida com o cenário profissional, você ainda pode competir e se tornar o jogador com a maior pontuação do mundo. O único erro do Premiere hoje, na minha opinião, né, além do Antic, ou melhor, da falta dele, é o fato de ter um overtime. Então, você empata ali 12x12, tem um overtime, tem como acabar 15x15. Não, mano, tem que ser igual o GC, Gamers Club, tem que ir até o fim, até alguém ganhar. Isso que dá emoção pra partida. Ou seja, a Valve criou um modo competitivo, ainda mais competitivo do que a gente já tinha antes. E isso é muito bom pros hackers. Por conta desse ranking global e o anti-cheat da Valve, que, com todo respeito, sempre foi ruim, o que a gente começou a ver nesse modo foram partidas com vários e vários hackers. E, inclusive, uma coisa que é muito comum é você cair numa partida com 4 cheaters no seu time e 5 hackers no outro time. Esse tem sido o maior problema do CS2, cara. Com certeza. Porque parece que a Valve resolve tudo, menos isso. uma entrevista com um desenvolvedor de hacks russo. Você pode dizer qual é a porcentagem de jogadores que usam cheats? Minha teoria é que 1 de cada 10 jogadores cheats. E se você acha que não pode piorar, sim, é lógico que pode. Todos sabemos que o CS2 tem um modo premier que liste os melhores jogadores. E eu posso confidently dizer que, out of the first hundred, 95 of them, either play with cheats or were boosted by cheaters. You can also see a lot of gaps in the list. There are third, fifth, sixth, seventh place. Cara, isso é... Olha isso. Um desenvolvedor de cheat para CS, um desenvolvedor grande, dizendo que, de todos os players do mundo, aproximadamente 10% cheatam. E do premier, né, do ranking mundial ali, dos 100 primeiros, 95 são de hack. E aí ele fala que os caras têm 95% de taxa de vitória, 100% de HS, o que é humanamente impossível. Se os caras não cheatam, eles jogam em uma lobby com o hack, né? Então, por exemplo, como se eu não estivesse cheatando, mas estivesse jogando só em um time, onde os meus quatro colegas, meus quatro amigos, todos estão cheatados. Então, qual que é a chance de eu perder nesse caso? Eles podem até tomar ban, mas eu vou ficar lá. Inclusive, se você duvida dele, é só você abrir o ranking global do premier, que você vai ver várias posições faltando. E o motivo disso é porque essas pessoas vão sendo banidas com o tempo. E a posição delas no ranking simplesmente desaparece. Enfim, sem dúvidas, esse é o problema mais crítico do CS2. Nossa, o cara varando quase lá do céu. Realmente funcione antes que um hacker entre na partida e estrague o jogo de alguém. Porque só quem joga CS sabe o quanto é frustrante você acha que você tá jogando mal. Mas, na verdade, é o seu rival que tá com um programinha diferente no PC dele. Enfim, esse vídeo não é uma crítica ao CS2, e muito menos à Valve. Mas sim, uma forma de expor um pouco dos problemas com o antit, hackers e até mesmo com as patentes do CS2. E como eu conheço muito bem a Valve, porque eu já fiz um vídeo contando a história deles, que até o BitGamer curtiu, eu realmente sei que isso é só questão de tempo. Apesar de ter se passado um ano do lançamento do jogo, em questão de mais alguns meses, a Valve vai sim conseguir corrigir a maioria desses problemas que eu falei. Inclusive, alguns deles nem são um problema tão grave, como o caso dos rounds e da economia do jogo. Mas tem algo que realmente me preocupa bastante com o CS2. O grande modo CSGO era a grande quantidade de hackers que o jogo tinha. Só que agora no CS2, parece que a gente tem o dobro de hackers que tínhamos antes. De fato, parece. E pior, alguns hacks que não eram mais possíveis no CSGO, voltaram a existirem. Então, tipo, o cara dá um disparo e... Mano, todos os tiros do Paint irem instantaneamente, como se os hackers estivessem mexendo no tempo do servidor. É, mano, é loucura, velho. É triste, na verdade. E a gente finalmente ia poder jogar o jogo sem hackers. Bom, isso só o tempo dirá. É. Nossa, cara, vídeo muito bom aí do TGC. Inclusive, é uma vergonha um vídeo dessa qualidade. Enfim, dessa maneira não ter sido feito por um youtuber de CS aqui no Brasil. De qualquer maneira, vamos escrever aqui no canal do Mano. Deixa o like. Façam o mesmo aqui e lá também. No final, pessoal, a gente tem que levar em consideração que o CS não tem um ano. Ele foi lançado em setembro do ano passado. Repito, eu não estou considerando o beta. Acredito que ele foi lançado antes da hora. Não estava 100% pronto. A Valve deu uma data ali do trailer do beta, né? Que lançaria no verão. E acho que ela não quis descumprir com aquilo. A Valve nunca fala de data. Quando ela fala, ela tenta cumprir. Mas grande parte dos problemas, quase todos que passamos hoje com o CS2, lá no começo, a comunidade de CSGO também sofria com as mesmas coisas. Eu não digo isso porque eu vivi naquela época que eu comecei a jogar CS em 2016, quando o jogo já estava mais estabilizado. Mas eu estudo. Eu sei que aconteceu. E agora, mano, é questão de tempo, mas até por ser um motor gráfico... Bati no mic aqui. Até por ser um motor gráfico mais recente, a Valve tem mais espaço para melhorar o jogo, crescer, proteger. Então, eu acho que em dois, três anos... Nossa, o CS2 vai estar muito diferente do que é hoje. Vai estar muito melhor. E lembrando desse momento que vivemos hoje, daremos risada no futuro. E tudo isso será superado. Assim eu espero. Bati de novo. Antes, rápido aqui, um aviso. Aí na descrição, eu vou deixar dois links. Um vai estar escrito assim, ó. Butterfly, o outro carambit. Deixei esse aviso aqui só para o final, porque é, mano, só para aqueles inscritos que ficam até o fim. Qualquer um dos links que você entrar, você pode concorrer a uma Butterfly Autotronic ou, né, se optar pela carambit, uma carambit Marble Fade, depositando o mínimo necessário no que drop 2 dólares, tem que usar o cupom DOG, entra no link, deposita 2 dólares cupom DOG, você vai ganhar 10% de bônus, usa os 2 dólares como quiser dentro do site, 2 não, né, 2,20, né, porque vai ter o cupom. E automaticamente você já vai estar participando do sorteio que você escolher. Se quiser participar dos dois, pode participar. O mais legal é que fazendo o depósito, você também pode preencher o formulário que está na descrição. E o formulário da descrição, temos, além de algumas facas, uma M4A4Hall, fake souvenir, uma skin de mais de 20 mil reais. Me droga o melhor e mais confiar o site para você abrir caixas no mundo. Lá você pode abrir uma caixa baratinha e ganhar até uma faca. Além de tudo isso, depositando do site, usando o meu cupom, mano, depositando por Pix, cartão de crédito, tanto faz. Participa dos meus sorteios. E é isso, galera. Não perca a oportunidade. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o João 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho